Bom, essa música, eu nem preciso anunciar o nome. Bom, essa música, eu não preciso anunciar o nome. Então, eu vou dar uma rechada, eu vou dar um dia para vir, um dia para vir, um dia para vir, um dia para vir, eu tenho que sair, mas é hora de ir. Bom, aqui eu estou, eu gostei de você como um helicóptero. Eu estou, eu gostei de você como um helicóptero. Aqui eu estou, eu gostei de você como um helicóptero. Bom, ela está em cima, ela está em cima, ela está em cima, ela está balnexando. Ela está em cima, ela está estando em cages e sombra feça. Ela está batendo, ela está mostroa, ela está amanhã. I'm hunting a knife for love and proceed Here I am, rocked you like a hurricane 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 Rocked you like a hurricane It's early morning, the sun comes out As night was shaking brandily loud My cat is purring, scratch my skin So what is wrong with another sin? The night is counting, I have to go The old bitch holding, it's well to show Slinky leaf is ready to rip The haunted night for love and proceed Here I am, rocked you like a hurricane 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 Here I am